Olá pessoal, aqui está a segunda parte do vídeo do meu dia de faxina, agora limpando a parte de baixo, já postei aí a primeira parte limpando a parte de cima e o batidão é esse, começo às 8h40 da manhã e vou até as 2h da tarde, começo limpando aqui a parte da cozinha, eu sempre começo pela cozinha que é a parte mais difícil, é a parte que me toma mais tempo, eu fico uns 45 minutos nessa cozinha, não é uma cozinha suja, não fica louça suja na pia ela tira tudo de cima da bancada, porém tem restos de comida na bancada que tem que esfregar, tem que limpar, apesar de não ter que jogar água a gente trabalha bastante na cozinha, o fogão ela não cozinha muito, mas aí as crianças fritam ovo, vira e mexe e faz alguma coisa e aí tem que dar aquela super limpada, como o fogão dela é novo, essa casa é nova, tem que tomar todo cuidado para não arranhar eu limpo primeiro com vinagre para remover os respingos de óleo, depois eu coloco o produto que eu uso no aço inox e essa parte desaustou como é alta e ela não gosta que suba na escada, que ela tem medo que eu caia eu uso o rodinho para poder limpar lá em cima, antigamente eu subia na bancada para limpar e o dia que ela viu ela se apavorou, ela falou, pode procurar outro meio, é muito perigoso subir na escada você pode colocar o pano no stick mop, e aí eu passei a usar o meu rodinho então, essa parte alta, normalmente eu uso o rodinho o micro-ondas dela fica na parte de baixo, no gabinete então, eu sempre tenho que tomar cuidado para não esquecer porque ele não fica muito visível então, quando eu vou limpar a parte do stainless steel, eu já limpo tudo que aí eu não corro risco de largar nada para trás essa ilha aí, é uma ilha bem grande, então eu esfrego com a bucha e vinagre, claro e depois eu vou com o meu rodinho e o pano seco que aí eu já limpo tudo de uma vez, e já economizo o meu braço e super funciona, porque qualquer manchinha que fica para trás fica mais fácil para você remover usando o rodinho então, esse rodinho é super multiuso está em todas as partes da minha limpeza e ali, pessoal, eu limpo sim a parede, borrifo o vinagre, seco com o pano apesar de não lavar, mas a gente tem que limpar e o gabinete, a parte de cima, não preciso limpar o gabinete inteiro a porta inteira é só nos lugares ali ao redor do pegador quando ela quer que limpe a parte inteira, ela me manda mensagem no dia anterior pedindo para eu não limpar ela tira algum outro cômodo para que eu possa limpar a parte de cima do armário inteira porque me toma bem mais tempo então, é tudo muito bem combinado quando ela quer que eu faça alguma coisa, ela deixa o bilhete nós combinamos assim e não tem a necessidade de limpar os gabinetes da cozinha inteira toda vez essa casa eu limpo a parte de fora ali do deck, tem um postezinho então, eu tenho que limpar a poeira e aspirar mas não preciso passar mape na madeira não preciso passar mape no chão e aí vamos para o aspirador eu gosto de usar o aspirador pequeno próprio para madeira eu não uso aspirador de carpete no chão eu gosto de usar o aspirador pequeno porque entra em todos os cantinhos e é muito mais prático antigamente eu usava o aspirador que era para carpete e para madeira só que a ponta do cano dele era muito grossa e não entrava em todos os lugares aí eu voltei para os dois aspiradores então eu tenho que carregar dois, o grande do carpete e o pequeno para madeira e aí a gente se vira nos 30 para poder deixar tudo organizadinho, tudo bonitinho limpa debaixo das almofadas e os móveis dela são bem rústicos, uma madeira bem rústica e escura então tem que tomar bastante cuidado para não manchar as persianas eu passo só o espanador eu não tenho necessidade de passar pano úmido porque a persiana dela é bem limpa e ela não tem muitos móveis então é uma casa bem clean, super tranquila de limpar porém leva aí 5 horas, 5 horas e meia e todas as vezes eu limpo as janelinhas de vidro da porta porque os cachorros babam e eles marcam ali toda vez que eu chego eu tenho que limpar o escritório dela antes dela descer porque ela sobe para tomar banho, para se arrumar e depois ela desce para trabalhar por isso que antes dela descer eu já aspiro todo o chão para não fazer tanto barulho a hora que ela desce para o trabalho é tudo muito bem organizado eu organizo os meus horários super direitinho para não brigar com o horário do trabalho dela então como ela trabalha em casa eu tenho que respeitar o banheiro é super limpo porém tem que dar aquela checada mesmo não usando muito o banheiro aqui de baixo eu sempre limpo tudo direitinho mesmo porque junta poeira são 15 dias sem limpar então junta poeira, pelo de cachorro e a gente sempre tem que dar aquela limpada e mais aspirador são dois cachorros grandes, pretos e soltam bastante pelo mas essa casa não junta muito pelo porque ela limpa no dia a dia ela procura manter a casa limpa e não, eu não removo os carpetes de lugar não arrasto os móveis e tiro o carpete para limpar porque debaixo desse carpete tem um antiderrapante então eu só levanto as beiradas para limpar ela usa um antiderrapante que é para não escorregar e debaixo desse antiderrapante não entra sujeira então não tem a necessidade de enrolar, de tirar ele do lugar como nesse piso aqui eu uso o Quick Shine diluído em água ele não marca tanto não dá tanta diferença para a parte que tem carpete agora se usasse puro aí sim eu teria que tirar o carpete porque senão dá diferença na madeira e é esse batidão aí é essa correriazinha que a gente não para para nada são ali 5 horas trabalhando sem parar mas vamos que vamos mas então minha gente muita gente já comentou nos meus vídeos onde eu falo que eu uso o Quick Shine falando assim que isso aqui é péssimo que faz uma melequeira no chão mas como vocês já viram nessa casa aqui esse piso é lindo tem dois cachorros e eu não uso ele puro, tá? ele usado puro sim, vira uma meleca mas aí o que eu faço? no caso aqui eu uso só para dar brilho não é para encerar porque isso aqui é um tipo de cera líquida embora algumas pessoas que são expert em limpeza já falaram aí que isso aqui não tem nada a ver com cera que não é cera mas ele encerra sim ele é capaz de deixar o chão bem encebado tá? então esse é o Quick Shine muita gente ainda pergunta o que eu uso na madeira e olha aqui Quick Shine eu acho que deve estar aparecendo ao contrário porque eu estou usando a câmera da frente do iPad então eu coloco um tanto aqui eu não meço, tá? ai, boqueira deixa eu... ele ainda está aqui com o plástico porque ele está novo olha só o que ele vira quando meio que congela, sabe? deixa eu pegar aqui um papel toalha ele congela ele vira uma cera ele vira uma pasta e na hora que cai aqui tem que limpar imediatamente porque senão mancha olha só caiu no chão já tem que limpar porque se ele secar ai sim vira uma coisa terrível então eu vou colocar aqui na água olha um tanto eu não meço aqui deve dar pelo menos uns três dedos eu acho é só para dar brilho mesmo e quando passa em cima das manchas ele limpa tá? porque na verdade é mais água do que a cera então ele fica assim olha, pastoso você pode ver aqui no copo e agora eu vou mostrar para vocês que eu posso usar isso aqui tranquilamente no chão e o piso vai ficar com um brilho excelente e aí aqui eu removo as cadeiras de lugar e tiro as cadeiras do lugar e passo primeiro embaixo da mesa como essa casa tem duas mesas tem essas cadeiras aqui na bancada tem outra mesa lá da sala eu passo nas duas primeiro e depois vou passar no resto da casa quando eu chego nesse lugar aqui onde estão as cadeiras já secou embaixo então eu já devolvo as cadeiras para o lugar e vou passar no resto da casa que aí eu não tenho que ficar esperando secar para depois colocar as cadeiras no lugar ou colocar as cadeiras em cima da bancada para poder esperar secar porque essa cadeira é muito pesada então eu não gosto de ficar levantando cadeira para colocar em cima da bancada então eu passo aqui como eu já expliquei para vocês o quick shine diluído em água ele não vira uma cera então você pode sim repetir a passada no lugar agora se for usar o quick shine puro você não pode passar duas vezes o mope no mesmo lugar porque ele gruda então você tem que ir passando uma vez em cada lugar no caso aí diluído você pode esfregar quantas vezes precisar e limpa, remove as manchas é como se fosse um produto qualquer para limpar e não para encerar como vocês vão ver depois esse piso já é arranhado porque os cachorros andam de um lado para o outro e casa com o cachorro arranha o piso mesmo porém limpa a madeira e dá um brilho nesse caso o quick shine é só para dar brilho mesmo para limpar e dar brilho e essa madeira é super tranquila para limpar e ela gosta muito do efeito na outra casa ela gostava que o rapaz que limpava usava o Murphy que era diluído em água e ele ficava o chão meio embaçado e ela gosta do chão com um pouco de brilho então essa ideia de usar o quick shine diluído super combinou com esse piso e ela gosta muito e aí está tudo já limpinho olha o piso que maravilha a bancada brilhando as pessoas falam que isso não é faxina é só uma ajeitadinha mas o efeito depois que você limpa é super diferente é uma ajeitadinha bem caprichada e aqui a minha pia olha brilhando eu gosto de deixar a pia muito bem limpinha muito bem sequinha tudo no lugar e a madeira fica uma beleza ali está as duas caixinhas gaiolinhas onde o cachorro fica às vezes eu acho que eles dormem ali dentro não sei mas não junta assim tanto e olha o móvel preto limpo só com vinagre e não fica nenhuma marca de mão e nenhuma mancha aqui o banheirinho já pronto esse banheiro raramente alguém toma banho ali só quando tem visita e eu também não preciso limpar ele inteiro lavar ele inteiro e olha o piso dá um brilho sem uma aparência de encerado você pode ver que dá pra ver pouco os arranhões agora se usasse o quick shine puro ele ia cobrir um pouco esses arranhões aí mas eu não gosto de usar porque esse piso é novo então aqui vale só pra dar um brilho e passar uma aparência de limpo então essa foi a minha faxina do dia espero que vocês tenham gostado vocês vivem pedindo o vídeo do meu dia de faxina e é esse casarão aí minha gente é bastante trabalho nesse dia eu só limpo essa casa então beijos pra vocês e fiquem com Deus vamos 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 lá.